Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O plantio do arroz em Tapes já atingiu 96% da área total estimada. Os dados são do Instituto Rio Grandense do Arroz. O engenheiro agrônomo Rudinelli Ribeiro afirma que o plantio está dentro do prazo estimado pelo Instituto e ressalta a relação das condições climáticas e o êxito que o produtor está tendo com a safra. Para nós foi um grande êxito, já visto que esse mês se encerram as épocas preferenciais de plantio. Então a gente teve um êxito nessa safra, exclusivamente devido ao clima e também aos processos que a gente, como demais entidades, viemos trabalhando, tentando favorecer essa época de plantio. Fique no mês de outubro até segunda quinzena do mês de novembro, no mais tardar. As épocas preferenciais preconizadas pela instituição denotam que a partir do dia 10 de outubro até o dia 10 de novembro seria a época preferencial ótima para o plantio do arroz. Nós em TAPES temos um histórico de mais de duas safras que as nossas semeaduras se estenderam por mais tempo. Ou seja, o clima não favoreceu que os plantios fossem efetuados nesse período preferencial. Esse ano, devido a um fenômeno de laninha, já previsto, mas com intensidade fraca, proporcionou que os produtores cultivassem suas áreas e fizessem seus plantios na época, a maior parte na época preferencial. Então nós como entidade, como IRGA, como instituição que preconizamos que essa semeadura seja no mês de outubro, estamos satisfeitos com esse plantio. Então, haja visto que temos 96% da área de TAPES, de uma área total plantada de 18 mil hectares. Então, nesse percentual, existem 4% que ainda estão cultivando suas áreas, devido também àquela rotação com soja, que está ocorrendo bastante. Há já visto que a safra passada, nós tivemos uma área de soja de 10 mil hectares, em torno de 10 mil hectares, que este ano, automaticamente, quase 100% dela seja arroz. O pessoal está começando a utilizar a soja como ferramenta, e também entra a soja naquela rotação chamada ping-pong. Ou seja, num ano se cultiva a soja, no outro ano se cultiva o arroz. Em muitos casos, os nossos produtores já estão optando por mais equipes, por fazer duas equipes. Então, essa equipe pega a área que vai fazer o arroz e a outra faz a soja. Então, com isso, consegue-se antecipar o plantio. Este ano, estamos com uma perspectiva muito boa em relação às nossas semeaduras. Está nos surpreendendo o avanço da semeadura e a qualidade dessas semeaduras. Tivemos relatos de pequenos problemas de controle de plantas daninhas e pragas, relativos principalmente ao vento, que ocorre muito o vento sudeste aqui na região. Então, esse vento vem propiciando um pouco os tratos culturais, vem prejudicando um pouco o trato cultural, que devido ao fato de se encurta a janela de atividade, devido ao fato de que temos pouco vento só nas primeiras horas da manhã. Então, alguns relatos, mas poucos. Esperamos que tenhamos uma safra muito boa este ano. Vamos torcer para que o preço também seja favorável aos produtores. Então, este ano está propiciando uma área bastante propícia e fértil para o produtivo do arroz e da soja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho